Olá, boa tarde. É uma honra muito grande vir apresentar para vocês essa mesa maravilhosa no Congresso UFB há 75 anos, suporte em TI na Faculdade de Medicina da Bahia durante a pandemia da Covid-19. Para participar conosco e debatermos, convido os meus dois colegas Luiz Bispo Almeida e Márcia Magalhães Guimarães. Márcia Magalhães Guimarães, Luiz Bispo Almeida, por favor. Olá, Márcia, boa tarde. Olá, Luiz, boa tarde. Suas considerações iniciais? Boa tarde a todos. Bem-vindo quem estiver aí com a gente, quem quiser assistir o nosso vídeo. Hoje é 8 de dezembro, né? Estamos aqui iniciando no Congresso UFB há 75 anos. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos nessa. Segue, Márcia. Boa tarde. Como o Josias disse, é uma honra estar aqui no Congresso UFB, comemorando 75 anos. E agradeço o convite feito por Josias e Luiz para também a gente expor aqui um pouco do nosso dia a dia, como foi o nosso dia a dia de trabalho durante esses últimos meses. Excelente. Esperamos que tenhamos uma tarde proveitosa. Agradecer à audiência, que já está por aí, aos colegas da UFB e de fora também, que vão nos acompanhar. Dizer, lembrar que a proposta dessa mesa foi por uma situação que o mundo está vivendo, né? A pandemia. Durante o ano 2020, a gente teve início a pandemia, chegou ao Brasil, finalmente, e aí a gente teve que reconfigurar as relações de trabalho na universidade, na faculdade de medicina, seja trabalho técnico, seja trabalho docente. Para essa nova realidade, o serviço de tecnologia da informação foi crucial. E é por isso que essa mesa foi proposta, para a gente conversar, debater, dialogar sobre as dificuldades iniciais, os ajustes que nós fizemos e como nós conseguimos manter a faculdade de medicina ainda em funcionamento. Para isso, os nossos colegas vão, a partir de agora, apresentar as novidades. Não sem antes pedir a Luísa e a Márcia que façam todos os esclarecimentos, porque, apesar da comunidade interna interessada nesse tema já conhecer o significado de tecnologia da informação e também devem certamente conhecer o que é educação à distância e aula remota, eu gostaria que vocês explanassem um pouco para o público mais geral, que não acompanhe, talvez não esteja mais familiarizado. Então, o que seria a tecnologia da informação e qual a diferença entre educação à distância e aula remota? Luísa e Márcia, fiquem à vontade. Bom, vou ficar com a primeira pergunta. O ETI, que hoje também é chamado de TIC, tecnologia da informação e comunicação. A TI, ela norteia todas as áreas de uma corporação, de uma empresa, de uma instituição, porque ela está presente em todas as áreas hoje, praticamente, seja ela em educação, seja comercial, seja em qualquer outra área. A TI, a tecnologia da informação, ela é que funciona de forma organizada e nem sempre é tão funcional, mas é que deixa tudo funcional, né? Porque ela está responsável pela parte de hardware. Todo hardware que tem, que a tecnologia, que envolve tecnologia ali na empresa, ela também trata da parte de software, toda a parte de software também que tem uma empresa. e a comunicação, que aí você tem várias, várias vertentes, né? Tipo da rede de uma empresa, não só internet, mas toda uma conectividade entre computadores e toda uma segurança também, né? Que envolve também, né? Nessa área que você tem que proteger os dados da empresa. Então, basicamente, desde o atendente até a diretoria, todo mundo está interconectado dentro de uma empresa e todo mundo precisa, de alguma forma, estar utilizando a tecnologia para poder se comunicar. seja para mandar um e-mail, seja para mandar uma impressão, seja para, sei lá, armazenar o dados de algum funcionário ou de algum cliente, ou, sei lá, no nosso caso, da universidade pública, dos alunos, tudo isso passa pela tecnologia para que tudo funcione de uma forma organizada, estruturada, interconectada e com segurança, digamos assim. Excelente! Márcia? E, realmente, sobre o ensino à distância, nós falamos de discutir, né, Josia, sobre o que seria esse ensino à distância, vamos dizer que sejam todos os recursos que impliquem na... quando você tem um aluno e um professor, vamos dizer assim, no mesmo lugar, né? Toda vez que existe uma aprendizagem que não exista no mesmo local. vamos dizer assim, seria o sentido mais básico, né, do ensino à distância. Se for dessa forma, desde o ensino por carta, né, como se fazia, né, antigamente, né, por três ensinos por fascículos, né, aí já se configura o ensino à distância. Hoje em dia, a gente já tem outros recursos que podem potencializar esse ensino à distância, né, E aí, a gente vem com a tecnologia da informação que potencializa, né, dinamiza, conecta, faz com que esse ensino não seja tão, vamos dizer assim, distante, né, encurte essa distância, né, e aí a gente tem o desafio do ensino remoto, né, é você não estar no mesmo lugar, mas estar às vezes ao mesmo tempo, né, esse ensino seja exatamente isso que a gente está fazendo agora aqui, né, a gente possa dinamizar e fazer com que as pessoas conectem, muitas vezes no mesmo tempo, não às vezes no mesmo local. E isso foi essencial agora, já que as pessoas precisavam estar isoladas, né, precisavam do isolamento, então precisávamos ter algum recurso que colocasse as pessoas no mesmo momento, né, naquele mesmo momento, nessas atividades. Então esses recursos foram utilizados agora de maneira, vamos dizer assim, de uma maneira emergencial, mas de uma maneira muito inteligente, eu acho que agora nós conseguimos, né, utilizar, né. Muito bom, ostensiva e intensiva, né, a utilização da tecnologia da informação e desses recursos tecnológicos por uma necessidade, né, então, a partir de agora, deixar para vocês apresentarem o slide, né, que a gente tem aí, para a gente começar a conhecer as soluções, as dificuldades e soluções encontradas no ambiente acadêmico, seja por docentes, seja por técnico-administrativos, e as soluções que o nosso núcleo de tecnologia da informação encontrou para fazer com que a faculdade continuasse funcionando. Vamos lá no nosso slide? Fiquem à vontade. Então, eu vou iniciar a fala, né, e assim, nós, como eu falei antes, a TI, ela muda de várias áreas dentro de uma organização, e nós, o nosso núcleo de TI, né, que é composto por eu, por Márcia, por Jonas, mas também por Rafael, né, todos nós fazemos parte dessa sinuca, e tentamos sempre, não é que tentamos dizer a palavra, mas estamos sempre envolvidos em várias situações dentro da nossa unidade. e uma das coisas que a gente sempre está ali cuidando é que a sala de aula, que é o nosso principal, nossa principal atividade, né, é o ensino, funcione. Então, o nosso, todo o nosso trabalho é que o ensino esteja sendo feito e esteja sendo executado de forma mais organizada, né, e mais, sem problemas possível, né. Então, nós temos essa possibilidade aí de, ou esse trabalho de manter tudo em funcionamento da melhor forma possível. Durante essa pandemia, nós tivemos, assim, um grande desafio. Eu queria passar um slide aí. E aí a gente viveu em duas fases. Eu vou falar da primeira fase e eu vou deixar a segunda fase para a Márcia. assim, nós tivemos alguns desafios, né, durante essa pandemia, desde o seu início aí, né, desde quando houve a suspensão das aulas da UFBA e todo mundo naquele dia sem saber exatamente o que fazer e como é que vai ser a aula e o que não vai ter aula. Não, só vai durar um mês, né. Daqui a um mês já está tudo ok e nada e passando o tempo. E a gente continuava, né, nesse problema, né, nessas questões, né, como é que vai ser a aula agora. E começou a se falar também do... Tem que ter aula, né, semestre artístico e tal, como é que vai ter aula. Muitos professores, nesse primeiro momento ali, antes do semestre do leitinho suplementar, né, que houve na UFBA, no semestre. Então, assim, muitos professores começaram a discutir qual é a ferramenta que a gente vai utilizar e eu não vou negar que eu também fiquei meio perdido, porque, assim, nós não costumávamos dar aula online. Nós somos uma unidade de aulas presenciais. E, Márcia, pode me... Tanto os José também podem me ajudar aí a qualquer momento nesse sentido, tá? Porque, assim, nós não temos... Nós não damos aula... Nós não somos EAD, né? Não somos ensino à distância, nem muito menos temos aulas online. O máximo que eu fazia aqui... E a gente fazia, né? O Márcia também sempre dá esse suporte para a gente, o Rafael e o Jonas. A gente tem, às vezes, algumas defesas de mestrado onde os professores acessam online. Fazem de forma remota, né? Acessam ali e assistem, mas é uma... Realmente fazia via Skype. Então, não era um sistema de videoconferência, era só uma ferramenta de comunicação ali. E aí ficou aquela dúvida. Qual é o programa que vai se utilizar? E aí começou a surgir alguns nomes, como o Zoom, por exemplo. Começou a utilizar o Zoom, todo mundo correu para o Zoom. Só que o Zoom aí foi lá e bloqueou. Bloqueou o acesso irrestrito a utilizar a ferramenta deles, aí começou a utilizar somente uma hora. e aí foi que eu descobri. Algumas pessoas falaram também. Começou a se falar da ferramenta da RNB, da Mconf, né? É uma ferramenta de conferência da RNB. E a URF também fez um convívio na realidade para ser utilizado. E aí, é... Então, é isso. Teve esse problema, uma definição, e aí vem que começa essa corrida de definição de ferramenta. E aí eu comecei a estudar mais essa ferramenta da RNB, a Mconf, né? Mas aí surgiu também, junto com isso aí, o Comit, né? Muita força também. O Comit eu só tinha tido aula nele, mas nunca tinha mexido nas ferramentas administrativas. Por trás mesmo da ferramenta de conferência, digamos assim, com um plano de forma mais a dar a aula, né? E eu comecei... Mas eu comecei a entender muito mais no Encontro, que era uma ferramenta que eu achava a mais completa que o 2020 para poder fazer essas... Essas... Essas transmissões. E aí eu comecei a estudar. E nessa de começar a estudar, né? Começou a... Alguns professores a perguntar e eu comecei a sugerir essa ferramenta, a Mconf. E aí cheguei a dar alguns treinamentos, alguns... Não é um treinamento, né? Na verdade, eu ajudei os professores a entender como funciona a ferramenta. E... Porque eu tinha pesquisado antes deles. Só simplesmente isso. Eles poderiam ter pesquisado junto comigo e descobrir a ferramenta também. E também o Google Meet, né? A gente começou a utilizar também. Eu, particularmente, entre o Google Meet, não estou aqui fazendo propaganda nenhuma, nem da RNP, nem da Google, mas só... Minha percepção, eu acho que o Mconf, ele tem algumas possibilidades, algumas ferramentas dentro dele que eu acho que dá para a gente trabalhar melhor, assim, em sala de aula. Dá para... Tem várias opções que você pode utilizar dentro dele que, na minha opinião, é melhor do que o Google Meet. Mas, assim, se você é um professor que simplesmente vai dar... Pegar um slide e explanar em cima dele, o Meet é perfeito. Mas, se você quer utilizar algumas outras ferramentas, como uma enquete no meio da sala, eu acho que o Meet não tem condições de fazer isso, mas eu sei que o Mconf é possível. Eu realmente não... Não sou o maior utilizador do Meet, eu uso mais realmente a Mconf. Então, conheço muito mais. Então, assim, esse é o primeiro desafio da gente, é como viabilizar a aula para os professores. Obviamente, como eu falei inicialmente aqui, a dar aula... A educação é... Nosso primeiro negócio, né? É dar aula, digamos assim. Então, eu acho que o primeiro desafio foi esse, viabilizar a sala de aula no trabalho. Valeu, 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 Celeste. E a segunda... O outro desafio é... E aí foi um desafio da UFBA e, claro, internamente, a gente sempre tem um desafio também, que é a parte administrativa do trabalho, né? E a gente já utiliza um sistema administrativo para poder cadastro de alunos e a parte de colegiado, tratamentos, né? Todos os sistemas que é utilizado, fora a documentação também administrativa de solicitações de férias e outras coisas. Tem muita coisa que já funciona online, já funciona de forma... Utilizando as ferramentas da internet, mas... agora os professores e técnicos foram obrigados a utilizar essas ferramentas de forma remota ou utilizando online. E um dos desafios que a gente teve é porque muita gente não utilizava o e-mail UFBA. E aí, Márcia, diga aí. Muitas pessoas não utilizavam o e-mail UFBA, a gente começou a ter a dificuldade, as pessoas começaram como é que eu acesso, como é que eu vou precisar e aí eu botei a importância do UFBA-PEN nesse processo, porque o UFBA-PEN foi uma... Foi, não, ainda está sendo. Um curso, né, que capacita nós, trabalhadores, servidores, precisar utilizar os processos eletrônicos que a UFBA dispõe para essa parte administrativa. E é obrigado que você tenha um usuário UFBA. É engraçado porque muita gente tem o e-mail UFBA, eu disse usuário, mas e-mail, né, porque a gente utiliza o e-mail como a principal ferramenta, mas é um usuário dentro dos sistemas, em geral. E muita gente não tinha esse... Não usava, então não tinha... Não estava com o e-mail da UFBA-TIV, precisava desse e-mail para poder ativar. Inclusive, isso aconteceu também nas ferramentas tanto do TRNP quanto do Google, porque precisavam também ter um registro operativo ali para poder acessar. E aí foi interessante, foi outra também... Outra coisa também que durante esse... É outro desafio também, porque tivemos que dar esse apoio também aos professores e como é que funcionam as ferramentas administrativas, como também as ferramentas para dar aula. E, no caso dos nossos técnicos, também as ferramentas administrativas, né, viabilizar o acesso a essas ferramentas administrativas. Afinal de contas, nós, como técnicos administrativos, já usamos elas de forma regular. Os professores tiveram mais dificuldade nessa questão, porque começou muita coisa a ser eletrônica, né? Você, agora, você coloca o documento lá e as pessoas envolvidas nesse documento têm que assinar digitalmente, então tem que acessar a ferramenta para poder fazer as assinaturas. Mas é isso, então, assim, esses foram os primeiros desafios que a gente enfrentou, né, nesse início ali do primeiro semestre. desafios, assim, que realmente deixaram a gente meio muito mais alerta, né, trabalhar muito mais. E é engraçado que começou a ficar essa questão de todo mundo em casa, né, então, às vezes, as pessoas ligavam para você nove horas da noite, né, é bem engraçado isso. Ah, não estou conseguindo fazer, porque é a hora que as pessoas conseguiam trabalhar, porque tem muita gente, imagine, todo mundo aí de casa, só tinha duas máquinas, você tem uma família de cinco pessoas com duas máquinas, como é que você viabiliza os horários aí? Você começa a trabalhar de madrugada, e eu sou um desses. E comecei a trabalhar só à noite, a partir das sete horas da noite, era a hora que eu sentava para olhar e-mails e responder a parte administrativa e tal, e eu e Márcia mesmo, a gente já começou várias vezes, uma hora da manhã, é, Márcia? Uma hora da manhã conversando sobre sobre os cards, a gente vai falar um pouquinho deles mais na frente, sobre os cards que a gente, que nós da TI fizemos nesse período, mas aí vem o segundo semestre, que é o próximo slide, e esse eu vou deixar para a Márcia falar um pouquinho. Isso. É, aí, a partir do segundo semestre de 2020, entra o SLS, que foi o semestre letivo suplementar, que aí a gente começa a colocar em prática tudo isso que foi, vamos dizer assim, organizado no outro semestre. O outro semestre foi, vamos dizer assim, o susto e a organização, o primeiro momento de impacto, e a organização e treinamento. E no segundo semestre começam as aulas efetivas do semestre letivo suplementar. E aí, tivemos que, nesse primeiro momento do SLS, tivemos que nos dividir, como o Luiz falou inicialmente, e nossa equipe são quatro, eu, Luiz, Jonas e Rafael. E tivemos que nos dividir, principalmente eu, Luiz e Rafael, entre as reuniões, o suporte a reuniões e as aulas, porque realmente, logo no início, alguns de nós, a gente tinha que estar presente, para fazer uma espécie de, como um suporte, suporte e uma espécie de mediação eletrônica nesses ambientes, porque os usuários, vamos dizer assim, ainda não estavam completamente ambientados com o uso das ferramentas, e aí precisamos dar esse suporte inicial. Em alguns momentos, tinham, às vezes, acontecendo três, quatro reuniões e aula no mesmo dia, no mesmo horário. Então, precisamos, né, usar uma estratégia, né, de divisão da equipe, né, e a utilização do Moodle, aí, foi, vamos dizer assim, foi um divisor de águas nessa, nessa, nesse tempo. Porque, até então, como o Luiz diz, nós, nossa unidade, né, não é uma unidade que tinha, não tinha aula remota, não tinha utilização, não tinha ensino à distância, né, não existiam disciplinas de ensino à distância, nem remotas. O que é que acontece? O Moodle, até então, era usado só como suporte à aula presencial, né, era utilizado, mas como suporte ao ensino presencial, né, era um local de armazenamento de documentos para acesso aos estudantes, era um local de comunicação, era um local de distribuição, né, mas não de efetivo, vamos dizer assim, vamos dizer assim, todos os recursos sendo utilizados no ensino à distância, né, e aí, a gente vai, a gente vai ter aí a divisão de águas mesmo, né, fazer com que os usuários que estavam sempre no ensino presencial, né, sempre usando ele só como suporte, utilizassem todos os recursos, ou pelo menos os recursos principais, né, e aí tivemos, vamos dizer assim, aí foi a repascagem, né, todo mundo que não tinha reativado sua conta da UFBA teve que reativar agora, porque aí foi todo mundo, né, inclusive, uma dificuldade também que a gente teve foi o, como os usuários, os alunos, né, o usuário de Sint, porque o usuário de Sint, ele também tem um espaço, dentro da UFBA, né, para acessar essa comunidade, a CAFE, ele também tinha que fazer uma entrada na rede UFBA, né, então, foi um contingente muito grande de pessoas para serem encaminhadas para fazer isso, né, também teve um momento de treinamento, né, porque, realmente, quando a gente vai olhar o número de pessoas que utilizavam o mundo, já sabiam utilizar o mundo, e os que não utilizavam, ou que utilizavam pouco, era muito grande o que utilizava um pouco ou nenhum, pelo menos na nossa unidade, então, teve momentos mesmo de treinamentos, né, e a UFBA realmente deu esse suporte com os cursos e as trilhas formativas, quando você acessa o UFBA e o movimento lá, hoje, você tem todo um histórico de todos os treinamentos e todas as trilhas que existem para suporte do mundo, e os professores da unidade foram incentivados a utilizar esse suporte, né, que a UFBA estava disponibilizando, né, inclusive com assessoria, né, havia uma assessoria, né, havia formas de interação, então, até hoje, né, existe, né, essa assessoria, e foram todos incentivados a utilizar esse recurso que estava disponibilizado, né, mas a unidade também, a gente viu a necessidade de ter um, vamos dizer assim, um treinamento local, pelo menos um suporte local, né, então, na época, a professora Vera, né, também teve essa iniciativa de formar o Núcleo de Educação Continuada da FNB, que era justamente reunir o Núcleo de TI, a assessoria pedagógica da faculdade, né, na figura de Sandra, nossa pedagoga, também alguns professores, né, alguns docentes da unidade, que formaram esse Núcleo de Educação, e no primeiro momento que o produto que a gente formou foi uma cartilha, por quê? Para justamente mostrar para os professores quais eram os recursos do Moodle que eles poderiam usar e como transpor as suas atividades presenciais, né, como é que você consegue transpor essa atividade presencial para dentro da sala de aula, o que era feito na sala de aula para esse ambiente, né, como é que a gente consegue, quais são os recursos que estão lá disponíveis que você pode utilizar para, vamos dizer, realizar a sua atividade, realizar a sua avaliação, né, seus questionários, seus exercícios, e como é que você pode, inclusive, extrapolar isso, né, e o Moodle tem essa possibilidade, você extrapolar o número de atividades, você, um exercício, você pode ter várias formas, né, então, eu aprendi muito também, porque eu sempre fui a usuária, vamos dizer assim, eu sempre explorei os recursos do Moodle, mas nunca pensando em como realmente isso acontecia ali na sala de aula, e eu pude ter essa visão, Sandra sempre me trazia as dúvidas, né, e as necessidades, ela sempre dizia, ela, Márcia, o que é a dificuldade que a pessoa está tendo é essa, é essa, é essa, como é que a gente explica para ele, né, como é que ele realiza a atividade vital? Só te cortando rapidinho, explicar que Sandra é a pedagoga, é, Sandra é a nossa, é a pedagoga, né, que trabalha justamente conosco, ela está, vamos dizer assim, foi uma parceria muito grande, né, de Sandra, nesse momento, né, porque ela pôde traduzir principalmente para mim, que tive que ver, dizer assim, poxa, como é, será que ele está entendendo, será que o professor vai entender isso, será que isso reproduz uma atividade real e tal, foi muito interessante essa interação, eu aprendi muito, né, foi um grande desafio ter que traduzir isso para, e de uma maneira muito prática, né, vamos dizer assim, não era, vamos dizer assim, um grande estudo, né, que a gente tem que montar, um curso completo, não, era algo prático, né, que pudesse ser utilizado de maneira prática para o professor, o docente, resolver o seu problema naquele momento, né, para que ele conseguisse montar um questionário, realizar a avaliação, como é que ele enxerga a avaliação dentro do mundo, é como se você remontasse todo o ambiente universitário dentro de um ambiente virtual, e o que é, acho que um dos desafios foi justamente fazer com que as pessoas esquecessem uma coisa que é meio que um vício, né, a gente tem a mania de achar que o virtual, ele é o contrário do presencial, ele não é contrário, as coisas não são contrárias, não são invertidas nesse mundo, né, elas são outro mundo que pode reproduzir ou não as suas atividades presenciais, às vezes não reproduz, mas às vezes você inventa outras, né, que suprem as suas necessidades, então foi isso, enxergar, fazer com que o docente enxergasse de que muitas vezes a tal atividade tal não tem como reproduzir, não, não tem, ela existe no presencial, mas você pode criar outras estratégias, né, você pode criar, você tem outras ferramentas que podem ter, podem suprir essa necessidade, essa atividade, e que podem ter outros resultados e outras interações, né, e isso foi muito interessante, né, essa, essa, essa interação, né, entre esses grupos, né, foi muito interessante interagir com outros grupos dentro da faculdade, com outras pessoas, né, outros atores que existem na faculdade, né, para a gente chegar a esse resultado, foi um trabalho, foi realmente um trabalho bem interessante. Eu vou passar aqui o outro slide. Mas, deixa eu só fazer um comentário, menina, é interessante que, que esse panorama que vocês trazem, né, é, que é, havia uma insegurança, né, uma indefinição, e havia também, é, uma incerteza, e através da tecnologia, da informação, a gente conseguiu, e agora você está trazendo um elemento novo, fazer o que a gente chama de transposição didática. Aí o papel da pedagoga, né, que tornou palpável aquilo que parecia, não, tocável. Então, é muito interessante isso. É, é, vocês utilizaram zonas proximais para fazer com que as pessoas percebessem que a aula virtual era também uma forma de aproximação. Olha, muita gente também se aproximou, eu tenho uma experiência em educação também, que sei disso, que se aproximou através desse ambiente virtual. E eu ouso a dizer que assim, que a tecnologia da informação é muito humana, né, parecia que era coisa de outro mundo, mas não é, é muito humana. Através dessa, dessa forma, né, de, de aulas virtuais também, a gente conheceu um outro aspecto das pessoas, e a gente também se aproximou, apesar de ser virtualmente. Quantos, quanta afetividade foi construída, inclusive nesse processo de reconstrução do processo didático, né, que é o que você está nos trazendo assim. Parabéns, eu já vou antecipando aqui por vocês, eu já, eu sou, acompanho aqui o Luís, muito mais Luís de perto do que você, Márcio, mas sempre sei do seu trabalho lá, mas assim, formidável. A faculdade de medicina tem funcionado, as reuniões, tudo isso, graças a esse papel do núcleo de tecnologia, tecnologia da informação da faculdade de medicina. Parabéns a vocês e vamos lá. Isso que você está falando, José, realmente foi assim, uma experiência bem interessante, né, de aproximação, né, o que a gente achou que ia distanciar as pessoas, né, nesse momento, acabou servindo de aproximação, né, isso foi realmente bem interessante. E o suporte continuou, né, mesmo a gente, depois a gente viu um alinhamento, né, as pessoas se acostumaram. Tanto que a gente não precisou estar em todas as reuniões, né, no primeiro momento a gente tinha que ficar às vezes na reunião inteira, né, dando suporte e tal, né, Luiz? Mas hoje em dia, isso é, só nas reuniões, assim, mas ela não é que precisam realmente de suporte para uma congregação, porque tem um aparato maior ou tal. Só um exemplo que me ocorreu, só um exemplo que me ocorreu, eu lembro que teve um dia que teve que, sei lá, três coisas ao mesmo tempo, acho que congregação, uma defesa de mestrado, mais alguma coisa de aula, acho que uma aula que você ia acompanhar e eu estava, acho que na congregação, a gente tem que botar Rafael para acompanhar o mestrado, ou... Está mudo, Luiz? É, está sem aula, Luiz. Opa, está ouvindo agora? Vocês ouviram até onde? Botou Rafael. Então, é isso, aí a gente teve que colocar todo mundo junto ali, todo mundo, melhor dizer, todo mundo junto e separado, se a gente fazer assim, mas todo mundo em um ponto, em uma sala, digamos assim, virtual para poder dar conta ali daquele, aquelas demandas ali que no início realmente foi muito corrido e que depois é que foi, o Marcia falou, as pessoas foram se acostumando com as ferramentas, foram se acostumando mais calmo e tomando das suas atividades. Siga, Marcia. E hoje a gente está vendo mais um alinhamento, as pessoas estão já, vamos dizer assim, bem íntimas das ferramentas. Isso é muito bom. Isso, acho que, o objetivo foi alcançado, né? Porque o objetivo não era que a gente ficasse, vamos dizer assim, que o usuário ficasse dependente do suporte, né? Não era esse o objetivo, é que o usuário criasse também sua independência e ele usasse a ferramenta da maneira que ele aprovesse, né? Como ele quisesse, né? Ter a sua utilização, né? Então, isso foi bem interessante, deixar o usuário independente. Uniu as pessoas, né? Realmente, foi o que possibilitou o nosso contato, mas também deu a independência do usuário utilizar do jeito que ele quisesse. Isso que era o nosso objetivo, né? Esse que era o nosso objetivo. E aqui, como o Luiz já tinha falado também, o importante desse suporte era não interromper os serviços. Essa que era a grande preocupação, né? É que a gente não podia fazer com que os serviços paralisassem dentro da unidade, né? Então, foi realmente suporte não só à atividade de aula, mas suporte à atividade, à atividade administrativa. A gente teve que dar suporte aos nossos colegas para trabalharem remotamente, né? utilizar as ferramentas da UFBA, né? Todas as plataformas, né? A UFBA tem um grande número de plataformas que são utilizadas através das contas da UFBA, né? Através das suas contas. Então, todos os usuários, eles foram incentivados a reativar suas contas, a utilizar as ferramentas, o CIGA, o CIGRH, o CIPAC. A gente sabe que no administrativo essas coisas já são mais normalizadas, né? Os usuários, mas mesmo assim, uma coisa ou outra aparecia, né? Aparecia um usuário, alguma coisinha, alguns usuários não tinham tanta intimidade, mesmo o administrativo, mas todos foram incentivados a utilizar. Outra coisa que também foi, vamos dizer assim, que já era feito, não é uma novidade, né? Não era uma coisa nova, que é o nosso site e o boletim informativo. Eles já eram utilizados, não houve nenhuma mudança na utilização. A questão é que eles passaram a ser, vamos dizer assim, já era um canal de comunicação, mas como o Josias falou, intensivo e ostensivo, né? A coisa começou a ser, a atualização não era diária, era horária, né? Vamos dizer assim, eram várias atualizações, às vezes, no mesmo dia, né? Então, tivemos que ficar, realmente, eu tenho que confessar, muitas vezes os professores chegavam e diziam assim, mas eu mandei isso, tem dez minutos, vocês já colocaram, eu digo assim, a gente está disponível agora, com o trabalho remoto, possibilitou que a gente ficasse com uma disponibilidade muito grande, para a atualização desse site, né? E o envio desses boletins. Então, teve essa vantagem. Realmente, o trabalho remoto tem, claro, isso já foi largamente discutido aqui até no Congresso, tem seus problemas, tem seus desafios, mas possibilitou realmente que os serviços não fossem interrompidos, que essa comunicação não fosse parada, né? Que a universidade não ficasse esquecida, né? Que os trabalhos não fossem diluídos, né? Então, as coisas continuaram, e na verdade, continuaram intensivamente, né? E lembrar que havia também uma necessidade de trabalho presencial. Ele não se extinguiu. Claro que, num primeiro momento, a gente teve que, vamos dizer assim, se ausentar todo mundo, né? Não tem jeito. E as acomodações sanitárias foram seguidas, sempre seguidas, né? Mas, principalmente no prédio do Canela, também, a gente teve que colocar o Jonas, né? Um dos servidores do Núcleo de TI, ele está, vamos dizer assim, dando um apoio presencial, porque a gente tem o hardware, né? Tem as máquinas que estão alocadas na faculdade. E elas ficarem, vamos dizer assim, tanto tempo paradas, a nossa preocupação era de que quando houvesse o primeiro retorno, quando a gente pudesse retornar, elas estivessem, enfim, danificadas, né? Ou se enviava o uso. Então, o Jonas, ele realmente, assim, vamos dizer assim, foi, nesse momento, ele foi, assim, a pessoa que se dispôs a ir presencialmente e dar manutenção. Utilizar as máquinas, ligar as máquinas. Ah, Luiz, não isso pode falar até mais do que eu. Eu só quero só pontuar que a gente está falando de Jonas e do Rado, a gente, nesse exemplo específico que Márcia traz, um dos exemplos, é no prédio do Canela. aqui nós temos dois prédios, nós temos o prédio do Canela e o prédio do Pelourinho. E no prédio do Canela, Jonas ficou dando esse apoio para a gente aí e tivemos alguns desafios em termos de cuidado de equipamento, né? Teve algumas infiltrações em algumas salas que precisavam, que ainda bem que estávamos lá. Poderia ter sido um problema muito mais grave se não estivéssemos lá, né? E no prédio do Pelourinho também, aí eu estava presencial por lá e Josias, aí sabe, o professor Adão sempre fala, nós criamos o grupo de trabalho no plantão aí e que estamos sempre, desde que se pôde ir presencialmente, estamos lá e foi de suma importância estar presencial realmente nos nossos, para cuidar dessa parte do hardware, porque poderíamos ter tido problemas mais sérios se não estivéssemos presencialmente lá. Mas é isso aí. Vamos seguindo. É. Só para complementar. Foi, na verdade, um trabalho preventivo, né? Para a gente não ter prejuízos futuros. Exatamente. E aqui uma parte da nossa produção, né? Durante esse tempo, né? Que foi como o Luiz já foi, né? Já falou, né? Esse, 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 esses cards foi realizado pelo nosso diretor e queria fazer uma, queria produzir alguma coisa educativa para, em relação ao nosso, em relação à pandemia e como faculdade de medicina, né, Márcia? Ele queria criar alguma coisa que fosse educativa mesmo para a população. E aí teve essa ideia dos dizeres populares, utilizar os dizeres populares de forma, como era a mesma palavra técnica que a professora ensinou para a gente, professora de comunicação, desfixar, né? Desfixação. Desfixação. Deu-se uma desfixação dos dizeres que nós conhecemos e criamos um outro em cima dele de uma forma memorada, dando a, passando a mensagem educativa para que se usasse máscara, para que se lavasse as mãos, para que ficassem em casa, né? Foram nossas primeiras campanhas para que fiquem ficar em casa. Depois, já se liberou para todo mundo a caminhar, a andar nas ruas e trabalhar. Então, a população era usar máscara, era lavar as mãos, manter o distanciamento social, usar o álcool em gel, porque a N8 nem 80, usar o corpo a 70, era uma brincadeira que a gente fez, uma brincadeira séria. Falar de brincadeira, brincadeira séria. Inclusive, tem uma live que a gente fez, e aí, eu acho que no próximo slide falar sobre isso, não é, Márcio? As tertúlias. As tertúlias foi um apoio que a gente deu ao Memorial de Medicina junto com a Biblioteca de Gonçalo Muniz, que é quem faz essas tertúlias, que não é mais do que um bate-papo sobre o tema específico. que é alusivo a algo da própria medicina, principalmente algo do passado, teve algumas lives falando sobre isso, até sobre memórias, José, você participou de uma delas. Teve esses nossos cards também, que a gente também fez uma explanação de como é que funciona e a fala sobre essa explicação da brincadeira com os cards que a gente faz em uma dessas lives. Vocês podem conferir no canal do Memorial de Medicina. O Memorial de Medicina Brasileira e lá tem e várias outras questões. E foi bem interessante também esse trabalho, acompanhando esse trabalho com a Ana Lúcia, com a Rita, e o pessoal do Memorial de Medicina. Luiz, deixa eu fazer um comentário sobre isso. Primeiro, sobre os cards, que foi assim, eu considero o carro-chefe da campanha da Faculdade de Medicina em relação à prevenção, muito educativo, inclusive foi tema no congresso anterior da UFBA, de uma das mesas a construção ou desconstrução desses dizeres. E também as tertúrias. Gente, as tertúrias bibliográficas, elas deram uma vida à comunidade da Faculdade de Medicina e da Universidade Federal da Bahia. Foram momentos de discussões importantes, com temas variados. Eu participei de duas, inclusive a gente fechou o ano passado com uma tertúlia poética. Foi muito importante porque a gente estava vivendo um momento também de muita tristeza e muito medo. E essas tertúrias, elas vêm ressignificar as nossas atividades, motivar. E tudo isso aconteceu graças ao suporte. As tertúrias aconteceram ao vivo. E para acontecer a coisa ao vivo, precisada desse suporte de tecnologia da informação. E aqui eu tenho dois dos colegas que mais contribuíram para a culminância positiva desse feito, daquele feito, que é uma ideia que surgiu do memorial, a tertúlia virtual. Muito bom. Parabéns mais uma vez. Segue lá. e também mais suporte aqui ao projeto do memorial, que é Conhecendo a Medicina e Especialidades Médicas, que era um projeto muito interessante, que foi justamente convidar especialistas, era justamente para que eles se debatessem a respeito da sua especialidade. e muito mais voltado também para o discente, ou então para aquela pessoa fora da UFBA, a pessoa que quer cursar Medicina, ou quer saber o que se trata, o que é especialidade. Esse foi um projeto muito legal, que eu parabenizo muito a iniciativa do Memorial da Medicina de ter esse cuidado, de explorar também essas especialidades, convidar os professores e convidar, unir a comunidade, convidar o discente a assistir a isso, convidar, se preocupar até com quem está fora da unidade. muito interessante e que a gente também teve oportunidade de trabalhar, vamos dizer assim, de dar suporte a essas iniciativas, divulgando também o nosso suporte, tanto a parte de o suporte para a transmissão e o suporte para a divulgação do evento. Eu acho que o Luiz quer falar, mas eu também quero fazer uma intervençãozinha. Claro. Valeu isso. É que estava aqui para mim, eu pensei que tinha caído mas não, está tudo certo. Gente, aí... O projeto também é muito bom, mas fale aí, Josias. E aí eu tenho que fazer de novo um elogio a toda a equipe do Memorial da Medicina e a equipe da Tecnologia da Informação. Eu falei há pouco instante que Márcia estava nos trazendo como a parceria dela com o colegiado tornou mais palpável a realização das coisas. Esse projeto Conhecendo a Medicina é uma coisa também de transposição didática. Eu participei de uma... Acompanhei e fiz algumas questões na de genética, né? Algo que parece muito que está no mundo apenas acadêmico, né? Da academia, da ciência e que distante da população em geral se tornou muito mais conhecido, muito mais fácil de entender porque a linguagem que as pessoas que apresentaram era, sim, é muito fácil, objetiva, prática e assim foi uma realização assim maravilhosa e que parece que aproximar a universidade das camadas populares também sem fugir ao seu papel de construção da ciência mas aí a gente vê um pouco, né? Da inter-relação com a atividade de extensão porque a comunidade em geral, a população em geral ficou conhecendo alguns temas, né? Da medicina através da linguagem e dessa desse projeto que foi tão bem apresentado por Wendel Dias que é um outro que também faz parte aqui do memorial e que também tem nos dado um suporte assim maravilhoso principalmente cultural. Vamos lá. Engraçado que é mais um projeto aí que vem do memorial de medicina também feito na pandemia, né? A preocupação do pessoal do memorial da medicina brasileira em deixar que o público dele continue visitando o espaço de forma virtual foi criado aí essa exposição virtual, né? De longe também se vê o memorial da medicina brasileira através do olhar fotográfico. Tem fotografias de várias pessoas aí e é bem interessante também isso também está no site da faculdade de medicina lá no link lá do memorial de medicina todo mundo pode acessar e assistir e ir passando lendo lá os detalhamentos dos textos que foram colocados e dos textos, né? foram colocados e mais as imagens e dentro mesmo da faculdade de medicina que é uma faculdade histórica esse é o prédio do Pelourinho, né? Como eu falei a gente tem o prédio de aulas e o prédio Pelourinho que é administrativo também tem a partir do site mas também tem o memorial dentro do museu e outros museus também o museu do Tafra o museu também de ideologia e arqueologia e arqueologia mas é isso então mais um projeto belíssimo aí que também teve apoio da gente nós do local de TI e que deu bastante trabalho mas saindo um pouco do memorial passa a próxima aí Marcia, por favor nós tivemos também a abertura do curso de terapia ocupacional e isso foi feito também dentro apesar que tem um memorial aí também nós fizemos dentro do do canal do YouTube do memorial mas também tem todo o suporte nosso para que isso acontecesse foi muito legal porque o primeiro não se tinha um curso de terapia ocupacional na Bahia e passamos a ter esse curso de terapia ocupacional essa arte toda aí que vocês estão vendo muita coisa foi feita com Marcia e teve um apoio também de transmissão foi muito foi muito bacana também e além disso também o próximo que foi a formatura né Marcia lembrei isso a gente além disso também a gente ainda deu um apoio aí a docentésima quadragésima oitava turma de medicina que se formou em meio a pandemia também e também tivemos ali presente dando suporte também para que tudo acontecesse online foi bem legal também fizemos também o canal do Memorial do Medicina vocês podem conferir tudo que a gente colocou aí também lá no no canal do Memorial mas é isso eu acho que é isso só algumas alguns exemplos do que a gente fez no dia a dia aí durante esses dois anos de pandemia praticamente e foi muito trabalho muito pouco trabalho não muito trabalho principalmente no início ali tivemos uma grande demanda geral de professores administrativos todo mundo ali tentando se encontrar no meio da pandemia né Márcia eu não sei mas realmente o apoio da tecnologia ajudou bastante realmente Luiz só completando o que o Luiz falou realmente foi principalmente nos primeiros momentos foi bem difícil né o início de 2020 foi realmente além de toda a situação né que a gente estava vivendo né o trabalho também se intensificou bastante foi um desafio né mas ao mesmo tempo muita coisa que durante muito tempo foi estudada foi utilizada ou formal utilizada ou subutilizada foi utilizada de forma vamos dizer assim total né foi bastante trabalhoso foi foi um desafio mas também foi muito gratificante poder trabalhar com outros colegas né eu trabalho mais na unidade do Canela e foi uma oportunidade de trabalhar com várias instâncias com vários colegas que eu na verdade no meu dia a dia não me dava tanto e foi bem interessante ver que nesse momento o que importa é o trabalho coletivo né não é eu nem Luiz nem Josias nem Jonas não não é isso que importa é o trabalho coletivo é o resultado desse trabalho é ser uma união de forças né e a gente viu isso muito durante esse período né é podemos realmente contribuir com o trabalho dos colegas e ver como eles reagiam ao nosso trabalho né e isso foi muito muito legal foi muito bom eu espero assim que nosso desejo é claro que a gente possa voltar à nossa normalidade né nosso é isso que a gente quer né nosso objetivo é voltar à normalidade dos trabalhos mas que a gente continue com essa contribuição continue com esse espírito né de fazer dar certo mesmo no pior momento né mesmo na com com vamos dizer assim no pior talvez nos piores momentos né da humanidade nesse momento né agora muito interessante gente já estamos quase concluindo então só para não deixar assim a gente viu que foram enfrentamos né dificuldades mas a gente conseguiu um norte conseguiu um caminho conseguiu procurou atalhos encontramos soluções e fizemos com que o serviço não parasse é temos aí né estamos abertos a perguntas quem quiser fazer aí por favor no chat a gente tem ainda quatro minutos mas eu penso Márcia pegando esse ganchinho do que você falou aqui voltar ao normal eu queria dizer a vocês vocês pensam em que no futuro qual as perspectivas futuras você acha que a gente as reuniões por exemplo você acha que a gente vai ter um novo modelo de reuniões porque as reuniões virtuais ou então híbrido e o ensino o próprio ensino híbrido o que é que vocês pensam sobre isso e temos uma pergunta com Joana aqui também com a redução do recurso a pandemia a tecnologia tem sido fundamentais para utilizar otimizar processos reduzir custos operacionais e aumentar agilidade na execução de atividades não é pergunta é um comentário mas enfim Márcia Jonas ou Márcia e Luiz eu pensei em Jonas agora eu acho que o caminho assim vamos tentar voltar na unidade sim vamos tentar voltar ao normal o objetivo é esse tomara que as coisas que as pessoas se vacinem todo mundo se vacinando todo mundo respeitando as recomendações sanitárias mas eu acho que essa experiência não vai ser esquecida não vai ser jogada fora por exemplo lá teve no Canela a gente teve a experiência de um evento que ele ocorreu vamos dizer assim mínima ocorreu um contingente presencial precisava ocorrer um contingente presencial mas parte dele foi transmitida né parte dele foi transmitida a gente viu durante durante vamos dizer assim as reuniões de congloreação algumas pessoas que talvez elas não pudessem participar daquela reunião teve uma professora mesmo que ela foi fazer uma exposição e que ela estava no meio de um centro cirúrgico no meio de um centro cirúrgico e ela pode participar né se fosse em outro momento ela teria que fazer um malabarismo para estar presencialmente e o que ela expôs foi algo fundamental então é bem interessante que essa experiência não seja esquecida né que isso possa ser continuado para amplificar o alcance do que acontece presencialmente né claro vamos voltar mas a gente pode amplificar o alcance se a gente puder atingir pessoas que não podem estar presencialmente a gente puder trazer pessoas trazer mais pessoas para dentro das aulas trazer mais conteúdo e mais pessoas para essas aulas amplificar nossos trabalhos né saber a gente teve uma dimensão do alcance do nosso trabalho né então assim eu acho que essa experiência não vai ser jogada fora e eu concordo com com o que a Joana falou né comentou realmente o objetivo da tecnologia não é a tecnologia eu não acredito na tecnologia pela tecnologia essa coisa da tecnologia ela se servir a si mesma não é muito bem o que eu gosto a tecnologia ela está a serviço das pessoas elas têm que ser utilizadas para melhorar a vida das pessoas e não para a gente ficar servindo a ela né a gente está aqui para melhorar os processos excelente Márcia vamos fazer as considerações finais porque já estamos no limite Luiz Márcia agradecer eu já vou fazer as considerações aqui agradecer a participação de vocês a participar agradecer também aqueles que estão nos bastidores né garantindo esse suporte em tecnologia da informação Monique Janaína e Fernando que estão aqui nos dando suporte Márcia e Luiz muito obrigado a vocês considerações finais um minuto eu agradeço também agradeço a todos pela participação pelos meninos que estão aqui nos postos para a gente aqui no online a todos que participaram também dessa desse nosso encontro aqui agradecer a você Josias a você Márcia por estarem aqui também isso aí e só rapidinho só para falar da pergunta de Ana Lúcia né a nossa perspectiva é que tinha aula e todos nos preparando para isso então vamos organizar nossa nossa parte de hardware e software para poder que isso aconteça mas é isso agradeço a todos Márcia também agradeço né bastante a participação Ana Lúcia aceitação de uso de softwares livres nas atividades remotas acho que tem uma grande vamos dizer assim demanda para isso né atualmente isso está sendo bastante discutido o próprio Moodle pode entrar nessa categoria aí né e isso vamos dizer assim o caminho é esse aí né a aceitação o caminho é o software livre na atividade remota isso aí é justamente o grande desafio é é esse e é uma grande demanda e mais uma vez agradeço a participação de todos agradeço também o convite obrigado gente boa tarde foi um prazer grande obrigado ao pessoal do suporte e até a próxima até a próxima até a próxima tchau